Programa Mulher Brasileira Entrevista Quando se fala em marketing, a gente lembra daqueles comerciais, né? De propaganda comercial, os produtos, mas também tem uma modalidade que é utilizada para ajudar na carreira profissional. É verdade, gente. O marketing pessoal. Para falar mais sobre marketing pessoal, como o marketing pode ajudar o empreendedor a crescer no mercado de trabalho, converso agora com o Ricardo Veríssimo. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Aqui é a Mulher Brasileira. Bom dia, tudo bom? Obrigado pelo convite. E a gente que agradece, Ricardo, se separar aí um tempinho da sua manhã para compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes, que é tão importante. Vamos explicar então, né, para os nossos ouvintes o que é esse marketing pessoal. O marketing pessoal é o cuidado com a exposição da sua pessoa perante o mercado. Então, assim como as empresas têm uma preocupação de expor as marcas, os seus produtos, os seus serviços, a pessoa física tem que ter essa preocupação de expor a sua imagem, de que forma você está sendo visto pelo seu público. Então, assim, eu até brinco que para o mercado de trabalho nós somos uma caixinha de sabão em pó. O nosso currículo é, mas é sério. O nosso currículo, a nossa imagem, primeiro as pessoas vão nos contratar pelo que está escrito na nossa embalagem. Pelo que ele vê e pelo que está escrito ali, né, pelos ingredientes ali. Depois é que ele vai conhecer o seu conteúdo, se realmente aquilo que você escreveu na sua caixinha, se a imagem que você mostrou realmente é o que você é. Então, a gente é avaliado primeiro pelo que a gente parece ser, e não pelo que nós somos. Aí é a importância de um bom marketing pessoal, porque às vezes o marketing pode te ajudar a parecer ser algo maior do que você é. Ah, interessante. O contrário também acontece. Às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não consegue passar essa imagem de competência, de boa profissionalmente, e acaba prejudicando. E aí, nesse caso, você falou do currículo, no caso a aparência também conta, né, assim, o jeito que você se apresenta, né, as roupas, esse cuidado também com a aparência também conta, não necessariamente beleza, e sim cuidado com a roupa, com o sapato, aqueles detalhes, quando você vai a uma entrevista, não é isso, Ricardo? Sim, sim, e não só de ter uma roupa cara, de ter uma roupa muito social, de ser a roupa adequada. É um ambiente. Para o tipo de ocasião e para o tipo de trabalho que você vai efetuar. E aí, vamos... Uma pessoa fazer uma entrevista de emprego para trabalhar na área de obra operacional, por exemplo, de repente, uma entrevista de terra em gravata, ela está linda, mas não está adequada. Sim, é adequar também a roupa à empresa para a qual você vai fazer a entrevista. Exatamente. E para quem, por exemplo, está empreendendo, né, tem que estar fazendo, às vezes até está trabalhando em alguma empresa, mas está começando a preparar alguma... Tem gente que gosta de fazer bolo, aí faz artesanato, tem aquele paralelo, assim, que o marketing pessoal, como é que isso fica para o empreendedor, por exemplo? Como é que ele pode usar? Sim, hoje a gente está vivendo um momento em que tudo é digital, né? Então, a gente tem a presença digital. Ele pode separar perfis, né, nas redes sociais, separados para o profissional e para o empreendedor. Por exemplo, para que ele comece a criar uma identidade visual, uma identidade, um marketing pessoal do empreendedor, separado daquele que ele tem já como profissional de uma empresa, como uma pessoa que tem uma carreira tradicional, para começar a abrir mercado, até que ele tenha dinheiro suficiente como empreendedor para trabalhar somente como empreendedor. E, Ricardo, por exemplo, a pessoa fez entrevista, se preocupou lá com a caixinha, né, do sabão e pôr lá do currículo, da roupa adequada à empresa. Aí ela entrou na empresa, né, conseguiu a vaga. Esse, no dia a dia, no trato com as pessoas, continua esse marketing pessoal, não continua? Sempre, é eterno, é uma condição eterna, porque não pode parar nunca, gente. É a condição da nossa autoridade. Então, o marketing pessoal está muito ligado também a isso. O que é construir uma autoridade? Não adianta eu ser muito bom se ninguém souber disso. Então, eu tenho que estar sempre construindo o meu marketing pessoal, de forma que as pessoas saibam das minhas melhores ações. Então, se eu tive um bom resultado em algum momento na minha vida profissional, eu tenho que fazer propaganda disso. Assim como se uma marca ganha um prêmio de qualidade, ela faz uma propaganda sobre isso. Nós brasileiros temos o costume de ter vergonha, de fazer propaganda, de as pessoas acharem que nós somos arrogantes, ou que somos orgulhosos. E aí o mercado acaba não sabendo que nós somos bons. Então, não adianta você ser muito bom se ninguém sabe disso. Sua sua família sabe, seus amigos mais próximos. Então, o marketing pessoal parte disso aí. De demonstrar, de mostrar as suas qualidades e os seus pontos fortes. E aí, como a pessoa pode lidar, Ricardo? O Brasil tem, além disso que você falou, tem os brasileiros, eu reparo, vão dizer 100%, porque unanimidade não existe, mas as pessoas se incomodam e não gostam quando a outra pessoa faz sucesso. Eu nunca vi, ao invés de procurar a pessoa correr atrás, se aperfeiçoar, não, ela quer destruir quem está fazendo sucesso para continuar na mediocridade dela. Infelizmente, a gente vê isso muito acontecer. E com as redes sociais é mais ainda, não pode ver, aí a pessoa vai lá agredir, agredir, agredir. Como as pessoas que querem divulgar o próprio trabalho, ou mostrar, como você disse, os resultados, como é que ela lida, como é que ela pode lidar com essas pessoas tóxicas que estão à volta? Você se afasta, se afasta. As redes sociais, para lidar com os haters, as pessoas ficam nos criticando, com críticas não construtivas, é você ignorar, não entra numa discussão, porque não vai adiantar. Então, se a pessoa não gosta de você, se ela está te seguindo ali só para esperar você tomar um tombo, deixa ela lá, se puder, você se afasta, se for em mídias sociais, ignora. Sempre vai ter gente torcendo contra, infelizmente. Sempre vai ter. Quanto mais sucesso você faz, mais você incomoda as pessoas e mais inimigos você costuma ter. Proporcionalmente à quantidade de pessoas que gostam de você. Então, quanto mais pessoas gostam de você, mais aumentam as que também não gostam. Normal. Se na tua casa você convive com cinco pessoas e com uma você não se dá muito bem, multiplique isso aí quando você faz sucesso, por mil, por dois mil, entendeu? Mas sempre vai existir e a gente tem que tentar ignorar o máximo possível. Eu sempre brinco, você está dirigindo o carro, você tem um parabris inteiro para olhar. Por que você fica olhando toda hora para o resto do velho? Sabe? Esquece as pessoas que são uma minoria, né? Se torcem para você, não dá certo. E foca a sua atenção nas pessoas que curtem você. Legal. Que curtem o que você faz, que acompanham o seu trabalho, que gostam de você, você tem que trabalhar para essas pessoas. É, como eu... E não para uma minoria que se critica. É, como eu falo aqui para os ouvintes, Ricardo, que é olhar realmente o positivo, botar o foco no positivo. Então, se é na empresa que você trabalha, fique mais próxima das pessoas que gostam de você. Então, dê mais atenção para essas pessoas, foca na positividade. E quem não tem essa preocupação com o marketing pessoal, Ricardo, tem como começar a partir de agora a investir no marketing pessoal, fazer curso? Você acha que vale a pena, então? Quem, de repente, está ouvindo agora e pensa caramba, não cuido do meu marketing pessoal. Sempre é o momento de investir, não é? Com certeza. Sempre é o momento para começar. Acredito que isso já está totalmente associado, principalmente na era em que a gente está vivendo muito tempo online, né? O consumidor 4.0 está totalmente online. Então, você tem que ter uma preocupação de ter uma imagem também nas mídias sociais. Por exemplo, profissionalmente, as empresas cada vez mais consultam as mídias sociais. É. Antes de contratar a pessoa para saber como ela se comporta, tudo mais. Então, entenda que não existe mais uma divisão. tudo aquilo que é público, que o seu perfil é sempre que é público. Por mais que você bloqueie, sempre ele vai ser público. Isso roda na internet e já era. Então, cuidado com o que você posta na internet. E, sim, sempre é um bom momento para começar. Você pode, não precisa necessariamente fazer um curso, você pode comprar um bom livro de marketing pessoal. Então, gente, toda hora é hora. O importante é dar o primeiro passo, né, Ricardo? A gente tem que sempre procurar melhorar com a pessoa e também, óbvio, na empresa em que a gente trabalha. Quer deixar contato para a gente, Ricardo? Sim, sim. Meu site, né? Você pode acompanhar meu trabalho, www.ricardoverissimo.com.br Lá tem todos os meus contatos, Instagram, WhatsApp, tudo lá. Ai, gente, viu? Facinho demais. www.ricardoverissimo.com.br Qualquer dúvida, eu sempre falo para os nossos ouvintes, escreve aqui para a gente e a gente passa os contatos do Ricardo para vocês. Ricardo, eu queria agradecer muito você dividir esse conhecimento com todos os nossos ouvintes. Obrigada por separar um tempinho da sua manhã para dar atenção para a gente. Uma excelente semana e fim de semana para você. Finalzinho de semana, né? E fim de semana para você. Espero em breve conversar sobre algum outro assunto importante para os nossos ouvintes. Tá bom, Ricardo? Obrigada. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima.